Deus eterno, vivo e verdadeiro, como é bom estar em tua casa, como é bom estar num lugar de paz, num lugar de família, como é bom, ó Deus, estarmos num lugar onde temos convicção e certeza de que a presença de Deus, o trono de Deus está erigido para a glória do Senhor, esta igreja não tem carne, esta igreja não tem homens, esta igreja tem um Senhor e nós queremos conhecê-lo e queremos ir ao coração de Deus, as profundezas do coração de Deus, para que a nossa relação com Deus seja perfeita, em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus amados, meus filhinhos na fé, santos preciosos, família de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, aqueles que Deus chama de nação santa, raça eleita, meu povo, minha amada, selo do meu apostolado. Você sabe que todos nós e todas as pessoas que receberam um nome com a idade, com a cultura, com os desígnios da sua vida, começam a ter seus nomes mudados, às vezes por causa da sua profissão. Você sabe, por exemplo, uma pessoa, chama-se Maria José, mas ela é formada, então é a professora Maria José. Temos um médico, um doutor, ele é João, o doutor João, um engenheiro, um pastor, um bispo, um juiz, um magistrado, um governador, um prefeito, um presidente, até o pai, a mãe, com o tempo nós vamos tendo novos nomes. Assim é com Jesus. Nós precisamos de entender as manifestações de Deus, os títulos de Deus, os valores que são revelados na Bíblia Sagrada. Temos que entender o ministério dele, para que você, ao conhecer a Deus, a essência dele, você possa ter uma relação muito mais profunda, como um verdadeiro cristão. Veja, que Paulo, quando escreveu aos filipenses, no capítulo número 3, versículo 10, ele disse, para o conhecer, então, o desejo de Paulo, que Deus o levou ao terceiro céu, e que lhe revelou o pacto da graça de Deus, o grande desejo de Paulo, algo conforme eu disse, na quarta-feira, irresistível. Ele disse, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o teu poder, eu quero saber a respeito da tua ressurreição. Aliás, Moisés, há milhares de anos atrás, fez esta oração, no capítulo 33, versículo 13, ele diz assim, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça. Para que eu ache graça, para que eu saiba com quem eu estou me relacionando. Para que eu saiba quem é o meu Deus. Para que eu entenda, para que eu saiba viver esta dependência. Ele diz, para que eu te conheça, ache graça aos teus olhos, enfim, este é um desejo que tem que estar no teu coração, no teu coração, no teu coração. Conhecer a Deus. Então, se nós o conhecermos, como ele quer ser conhecido, dizem em Êxos 34, 5, O Senhor desceu numa nuvem, esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. A este pedido irresistível de Moisés, Deus desceu numa nuvem, e proclamou o seu nome. Então, nós estamos aqui hoje, exatamente, para entender o significado dos nomes de Deus. Eu disse na quarta-feira, o Alcorão dos muçulmanos, tem 99 revelações, títulos e nomes de Alá. 99. A nossa Bíblia tem mais de 700 revelações, mais de 700 títulos, nomes, manifestações. E você sabe, a igreja de Jesus, sempre esteve muito longe destas verdades. Então, por exemplo, nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, A Bíblia revela, Jesus, Senhor, Cristo. Mas as pessoas não sabem o significado disto. Veja então em Lucas 2, 11, diz assim a palavra, É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Que é Cristo. Que é Senhor. Então, nós temos que entender o que significa Salvador, Jesus. Quarta-feira passada eu ensinei isso. Semana que vem agora, na quarta-feira, eu vou ensinar sobre o Cristo. Mas é essencial que você saiba quem é o teu Senhor. Em Atos 2, 36, diz assim, Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, De que este Jesus, que vós o crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Jesus é Senhor. Diga isto, Jesus é Senhor. E claro, se Ele é Senhor, é Senhor de alguém. É Senhor de vidas. É o Senhor que tem domínio. Esta palavra Senhor tem que ser muito bem entendida. Em Filipenses 2, 11, diz-se, E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esta palavra é muito importante. Quando oramos, Quando nos curvamos perante o Senhor, Quando reconhecemos nele o Supremo, Quando reconhecemos nele o Soberano, Quando reconhecemos nele Rei de Reis, Nós temos que o reconhecer em primeiro lugar, Como Jesus, o Salvador, E em segundo lugar, como Senhor. Em Timóteo, 1 Timóteo 6, versículos 14 a 16, diz-se, Que guardes o mandato imaculado, Irrepreensível, Até a manifestação de nosso Senhor, Jesus Cristo, O qual em suas épocas determinadas, Há de ser revelado pelo bendito e único Soberano, Rei de Reis, E Senhor de Senhores. O único que possui imortalidade. O único que possui imortalidade. Então, Nós temos que entender Profundamente, amados, A respeito deste Senhor. Porque eu tenho visto, Através da televisão, Através da literatura, Como é frágil, Como é raquítica a forma que as pessoas se relacionam com Deus. Veja, por exemplo, As pessoas, na maior parte delas aí fora, Quando vão às igrejas, Vão em quê? Vão para lutar, para batalhar com Deus, Para obter bênçãos, Elas não vão para cultuar a Deus. Porque elas não sabem quem é Deus. Porque, infelizmente, A experiência evangélica à volta do mundo, Fez da igreja um lugar como quem vai à bruxa. Vou lá à bruxa, Vê se lê as minhas mãos, Vê se dá certo. Vou na igreja para resolver o meu problema. Resolvido o problema, A pessoa vai embora, Desaparece. Ela não tem uma relação com o Senhor. Quando eu vejo pessoas dizendo, Ou Deus faz agora, Ou eu rasgo a Bíblia, É porque ela não sabe quem é o Senhor. Quando eu vejo uma pessoa, Por causa de um jogo de futebol, Não vir à igreja, Ela não sabe quem é o seu Senhor. Ela não entende o que é cristianismo. Então, Esta palavra Senhor, Vem do original grego, Kyrios, Quer dizer, Possuidor, Quer dizer, Dono, Quer dizer, Aquele que tem autoridade. Quer dizer, Aquele que é governante. Ora, Você veja, Como é que o povo de Deus, Aí fora da lei, Se postula. Inverta esta posição. O homem se torna Senhor, O homem se torna dono de Deus, Autoridade, Governante, E manda ordens. Ó Deus, Ó Deus, Ou você faz, Porque ele não entende quem é Deus. Criaram até uma doutrina, Chamada, Livre arbítrio, Que deu ao homem, A honra, O poder e a força, De determinar todas as coisas, E Deus de obedecer. Fizeram de Deus um servo, Subserviente, Humilhado pelos homens, E um homem grande, Gigante. Aliás, Um dia, O apóstolo São Paulo, Discutiu esta questão, Com a igreja de Roma, Professor Torres, E ele disse assim, Quem és tu, O homem, Para discutir-se com Deus? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Claro, Ele é senhor, Ele é dono, Ele é governante, Ele é autoridade, Tem direito, Tem uns para honra, Tem outros para desonra, Tem uns predestinados para salvação, Tem outros destinados a perdição. Então Jesus quer dizer, Salvador, Senhor quer dizer, Possuidor, Dono, Autoridade, Governante, Soberano, Rei, Senhor, De senhores, Rei, De reis, Ou seja, Nós temos hoje que entender, Que o Deus a quem servimos, Jesus, É o nosso Salvador, E ele é o nosso Quírios, Ele é o nosso possuidor, Ele é o nosso dono, Ele é a nossa autoridade, Ele é o nosso governante, A ele a glória, A ele a glória, Veja, Veja, por exemplo, Como é que nos livros históricos, Revela isto, Lucas 19, 33 e 34, Assim, Quando eles estavam soltando o jumentinho, Seus donos lhe disseram, Por que os soltais? Verso em 34, Responderam, Porque o Senhor precisa dele, Porque o Senhor Jesus, É o dono dele, A Bíblia diz, Que tudo que há na terra, Nos céus, É dele, Ou o nosso país, É do diabo, Quem lhe disse, Que o nosso país, É do diabo, O governante deste país, Se chama, O Senhor Jesus, O Senhor Jesus, O Senhor precisa, Em Mateus 12, 8, Diz-se, Porque o filho do homem, Olha aí outro nome dele, É o Senhor, Do sábado, É ele que manda do sábado, Ele é o governante do sábado, O sábado é dele, Mateus 6, 24, Diz, Ninguém pode servir a dois senhores, Você não pode ter dois senhores, Você não pode, Aborrecer-se de um, E amar o outro, Ou devotar-se um, E desprezar o outro, Não pode servir a Deus, É riqueza, Você não pode servir a Deus, E o mundo, A mamão, Porque só existe um Senhor, Só existe um possuidor, Só existe um dono, Só existe uma autoridade, Só existe um governante, Então quando você começa a compreender, Jesus, O Salvador, Quírios, O Senhor, O meu dono, A autoridade sobre a minha vida, O meu governante, Eu estou reconhecendo o quê? Que Jesus Cristo é Deus, A deidade de Cristo, Então, Os títulos, Do Velho Testamento, Por exemplo, Quando o povo chamava, Deus de Jeová, De Adonai, De Elohim, Isso tudo queria dizer o quê? Senhor, No hebraico, No grego, É Quírios, Então, Significa o quê, Apóstolo? O que o Senhor quer me ensinar esta manhã? O Senhor é o meu tutor espiritual, O Senhor é que me capacita com conhecimento, Eu quero ter uma relação de um cristão, Eu não quero andar aqui, Tico-tico no fubá, Mais ou menos, Me enganando a mim mesmo, O Senhor quer dizer o quê? Que este Senhor, Que é o Salvador Jesus, Tem direitos, Perante aqueles que lhe pertencem, Tu não és o dono da tua vida, A minha vida, Não me pertence, Eu tenho um Senhor que me governa, Eu tenho um proprietário da minha vida, Eu tenho um governante, Portanto, Eu não posso dizer, Hoje eu não vou à igreja, Porque está solo, Eu vou para a praia, Você pensa que esta pessoa pode ser salva? É por isso que Jesus disse, Nos últimos tempos, Muitos me dirão, Senhor, Senhor, E eu disse, Eu não vos conheço, Como você me chamou de Senhor, Senhor? Senhor, Senhor, Com a boca e o coração está longe? E se ele reclamou, Desde o antigo testamento, Profetas e Isaías disseram isso, Como é que você me chama, Senhor, Senhor, Com a boca, Quando o teu coração está longe? Quando eu preciso de mostrar, Que eu governo a tua vida, Sou autoridade sobre a tua vida, Você me troca por um time de futebol? Eu tenho direitos sobre você, E você discute comigo, As questões do dízimo, Eu dou, não dou, Vou dar, não dar, Vou servir, não vou servir, Quem é que é o Senhor? Sou eu ou é você? A igreja tradicional, Fez muito mal, Você não imagina, O desserviço, Que os pregadores da lei, Têm feito contra a Bíblia Sagrada, É um desserviço, Porque criou-se um Deus escravo, Um Deus de mãos amarradas, Um Deus que tem um, Homem que vai para o ar e diz, O missionário fala, E Deus responda, E você vê certos líderes hoje, Que não tem nenhuma diferença do Papa, Eles são deuses, Eles mandam em Deus, Eu vou contar até três, E quando eu contar até três, Deus se curva e cura, Ou então temos problemas os dois, Um, Aconteceu alguma coisa? Não, Dois, Não, Olha a rinha, Está chegando, Te cuida, Põe as barbas de molho, Eu sou, As pessoas não tem ideia, De que é o cristianismo, Não tem, Então pastor, Jesus, Tem direitos, Perante aqueles que lhe pertencem? Tem, Primeiro, O direito de ser respeitado, Em sua autoridade, Você sabe, A única igreja no mundo, Que diz assim, Está na Bíblia, É esta, Mais nenhuma igreja, Mais nenhuma igreja, Eu vejo, Os grandes teólogos discutindo, Não, Porque apóstolos, Apesar de Deus dizer aqui, Deu um para apóstolo, O profeta, Não, Mas isto aqui não, Isto foi para os tempos de Jesus, Cura não existe, Cura foi nos tempos, Isto aqui não, Eu vejo as pessoas negarem, Chamando de mentiroso, A Deus, Porque não conhecem a Jesus, Eu não tenho, Peito, Nem calças, Para lutar com Deus, Eu não faria isso, Nunca, E te aconselho, A que não faças, As pessoas, Que não sabem quem, Aquele que tem direito, De ser respeitado, Como autoridade, E fazem de Deus, Uma troca de favores, De barganha, Já começa a oração, Olha lá, E Deus, Oh Jesus Cristo, Olha o meu joelho, A glória, É o joelho, Quando você terminar comigo, Esta série, Que são 14 mensagens, Você vai ter uma ideia, Totalmente diferente, Ignorar a Deus, E o senhorio de Deus, É não respeitá-lo, Paulo disse assim, Aos gálatas, Eu não anulo, A graça de Deus, Se eu sou justificado, Pelas obras da lei, Segue-se que Cristo morreu, Em vão, Primeiro direito, Que ele tem, De ser respeitado, Em sua autoridade, Segundo lugar, O direito, De ser servido, Ou a nossa vida, Teria razão, Se nós não o servíssemos, Você se imagina agora, Sentado, A beira da praia, Bebendo água do coco, E rolando, Tipo, Feito, Bife, Empanado na praia, De um lado para o outro, Acorda, Cheio de areia, Vai para a praia, Mergulha, Tira areia, Põe óleo, Põe coca-cola, Põe óleo do urutu, Com cenoura e coca-cola, Para ficar mais escurinho, Você se vê nisso? Ao sábado, Tudo bem, Você não é sabatista, Pode ir, Agora, Eu não posso me imaginar, Eu rolando, Sabe aquele bolinho, Empanadinho, Rolando lá, Cheio de areia nos olhos, Tirando areia, Aquelas moscas da praia, Aquele camarãozinho frio, Olha camarão, Olha camarão, Olha peixe, Olha maconha, Não é maconha, É pamonha, Já estou confundindo maconha com pamonha, Olha o queijo coalho, Olha o queijo coalho, Meu irmão abençoado, Dá aí um queijo coalho, E o queijo coalho vai dizer, Mas você vai estar na igreja, Está no queijo coalho, Ele tem direito de ser servido, Ele disse, O meu culto racional, Sacrifício vivo, Ofereça-me a sua vida, Eu tenho direito de ser respeitado, Eu tenho direito de ser servido, Eu tenho direito de dispor, Eu faço como quero com quem quero, E onde quero, E da maneira que eu quiser, Da maneira que eu quiser, Então ele é, Kyrgios, Ele é senhor, Ele tem o direito, De impor a sua autoridade, De estabelecer as suas regras, De ditar as suas leis, Ele é Kyrgios, Ele é senhor, Ele tem a absoluta autoridade, Ele está sentado a destra, Quer dizer, No pleno poder e autoridade de Deus, No trono, E governa as nações, Com vara de ferro, Este mesmo Deus, Jesus o senhor, Jesus o salvador, Senhor o Kyrgios, Autoridade, O dono, Aquele que tem poder, Sobre tudo e sobre todos, Começa nos altares, Uma palavra, Eis que estou a porta e bato, Se tu abrires, Eu entro, Sente e como contigo, Se não abrires, Eu vou procurar o outro vizinho, E então os pregadores dizem, Abra a porta do seu coração, Você tem um, Um cadeado, Um locker, Uma maçaneta, Dê uma chance para Jesus, Quando eu ouço as pessoas, Dê uma chance para Jesus, Eu ponho-me a pensar, Minha pastora, Que Deus soberano, Que disse, Sol, Lua, Estrelas, Mares, Fez os animais, Fez as plantas, Pegou um pedaço de barro, Soprou sobre ele, Fez um homem, Adormeceu, Tirou-lhe uma costela, Fez a mulher, Disse, Sejam felizes, Multiplicais, Sente e fecundes, Esse Deus, Depois fica na porta, Abra a porta, Senão eu arrombro, Os três porquinhos, Eu sou lobo mau, Você não abre, Cisporina, Não, E Deus disse, Pois é, Então, Paciência, Lamento muito, Vou aqui bater na porta, Do Godofredo, Godó, Estou vendo, Faustão, Ah, Não quer? Não, Ah, Vou procurar aqui, Irmã, Você sabe, É por isso, Que Deus envergonha os grandes, E levanta os humildes, Porque quando você é humilde de coração, Você não luta com Deus, Você não levanta o nariz com Deus, Você se curva, Você se curva, Passou, Mas o único pastor, Que eu conheço assim, É o Senhor, Meu amado, Por isso é que Deus, Te trouxe para cá, Eu antes de tudo, De mim mesmo, Eu amo o meu Senhor, Meus filhos saem, Minha esposa saem, Meus filhos me conheceram, Desde que me conhecem, Me veem orando a Deus, Vocês são testemunhas, Mais velhas, Filipe, Onde você encontra o seu pai, Todos os dias? Em oração, Depois de tantos anos, De facilidade que eu tenho de pregar, Eu não precisaria de fazer recado, Escrever, Você sabe, Isto aqui é uma habilidade, Uma vez que você engrena, Com os olhos fechados, Eu prego, Mas eu não me sinto capaz de fazer, Se não fizer, O que Deus quer que eu diga, Eu não consigo, Então, Em Lucas 5, 5, 8, Diz a palavra do Senhor, Respondeu-lhe Simão, Mestre, Havendo trabalhado toda a noite, Não apanhamos nada, Nada apanhamos, Mas sob a tua palavra, Sabe o que ele estava dizendo? Pedro disse assim, Você é que manda, Eu entendo de pesca, Eu entendo de luz, Eu entendo de vento, Eu entendo de tudo, Passei a noite toda, Não pescamos nada, Mas, Se tu dizes, Se a tua palavra diz, Se o meu Senhor diz, Se a autoridade da minha vida diz, Então, Eu vou lançar a rede, Acreditando ou não acreditando, Eu vou fazer o que tu mandas, E diz o versículo 8, Vendo isso, Simão Pedro, Quando ele lançou a rede, E pescou muito, Ele disse, Lançou seus pés, Jesus disse, Senhor, Ante caramante, Ele disse, Meu governante, Minha autoridade, Autoridade da palavra, Ele disse, Retira de mim, Porque eu duvidei, Eu sou um pecador, Mas eu te reconheço, Tu és Senhor, Ah, E o que a tua palavra diz, É correto, É sério, Não volta atrás, Ah, Meu amado, Ah, Meu amado, Se tu, Entenderes, Esta série de mensagens, E começares, A entender, A relação, Que tens com Deus, E começares, A entender, Que tu tens, Um salvador, Que é suficiente, Se é suficiente, Você não precisa de jejuar, Para fazer o que Ele não fez, Chamando de mentiroso, Ele fez tudo, A obra está completa, A obra está completa, Paulo disse, Eu estou plenamente convinto, Que aquele que começou, A boa obra em vós, Há de terminá-la, Até o dia final, Senhor, Senhor, Nós não pescamos nada, Mas se você manda, Quem sou eu? É tão diferente, Deus manda as coisas, Na palavra, E o povo não, Isso aqui, Esta não, Esta sim, Este livro não, Isto aqui é muito chato, Ou esta aqui, Nem quero nem olhar, As pessoas, Governam, Deus, É muito infeliz, Quem faz isso, Mateus 26, 21, 22, 25, Diz assim, Enquanto comiam, Declarou Jesus, Em verdade vos digo, Que um entre vós, Me trairá, E eles muitíssimo, Contristados, Começaram um por um, Perguntando, Porventura sou eu, Senhor, Então Judas, Que o traía, Perguntou, Acaso sou eu, Mestre? Respondeu-lhe Jesus, Tu disseste, Veja só, Os crentes, Tementes, Chamaram ele de, O traidor, Chamou ele de que? Ah, Ele não via Jesus, Como o Senhor, Não podia ver, Era um filho do diabo, Semestre, Deu-lhe um titulozinho, Assim, Do professorzinho, Mas e os outros, Que temiam a Deus, Estavam ali, Será que sou eu, Será que é você? Senhor, Quem é? Ah, Tu és a nossa autoridade, Tu és o nosso governante, Para os discípulos, Jesus era o Senhor, Para Judas, Era mestre, João 20, 28, Disse, Respondeu-lhe Tomé, Senhor, Meu e Deus meu, Primeiro negou, Depois quando Jesus apareceu, Se bem-aventurados, Os que não vendo, Creram, Ele disse, Oh Senhor, Agora eu reconheço, Aquela dúvida de Tomé, Eu não acredito, Que ele ressuscitou nada, Eu só acreditarei, Quando eu botar o meu dedo, Na ferida dele, É porque, Deus nada, Não existe Deus nenhum, Imagina a ressurreição, De repente Jesus aparece, Vem cá cabeçudo, Põe o dedo aqui, Eu não te falei, Que eu ia ressuscitar, Põe o dedo, Aqui, Pitucão, Aqui, Ah, Agora, Eu sou o senhor, Eu entendo, A queixa do profeta, Quando ele disse, Vocês me chamam de senhor, Mas é da boca para fora, Se vosso coração está longe, Da boca para fora, É dia de ceia, Vou à igreja, Não é dia de ceia, Viajo, Vou embora, Vou passear, Faço o que eu quero, Não há submissão para mim, Não há liderança, Eu não respeito pastores, Eu não respeito autoridade, Eu sou, Porque não respeito, Porque começa por não respeitar a Deus, Porque se respeitar a Deus, Tem que respeitar a autoridade, Então, Uma declaração, Que Tomé fez, Mostrou, Cristo é Deus, Senhor, Meu Quírios, Meu governante, Aquele que tem poder sobre mim, Tu também és o meu Deus, Filipenses 2,9, Ele diz, Também Deus o exaltou sobre a madeira, E deu o nome, Que está acima de todo nome, Para que ao nome de Jesus, Se dobre todo o joelho dos céus, Por que o nome de Jesus, Faz dobrar o joelho? Porque ele é senhor, É ele que tem autoridade, Amado, Você se lembra, Como é que Deus fez na tua vida, Como é que ele dobrou o teu coração, Como é que ele mudou a tua mente, Como é que ele, Circuncidou o teu coração com a palavra, E você acorda um dia e diz, Meu Deus, Olha só quem sou eu hoje, Olha, Nós temos aqui gente, Esta manhã, Que é dona Macumba, Brava, Pulava cemitério, Linha uma, De madrugada, Arrancava cadar, Punha vela, Ia para centro, Mordia no pescoço da galinha, Metia a faca no boi, Bebia sangue, Meu irmão, Nós temos aqui gente, Você nem imagina, Eram eleitos de Deus, Eram predestinados do Senhor, Hoje, Eles dizem Senhor, E o passado destas pessoas, Foi apagado, Elas sempre foram ovelhas, Então ele diz, O nome que está sob o nome, E toda língua confesse, Que Jesus Cristo, É Senhor, Então vamos, Toda língua aqui dentro, Quem tem língua, Confesse, Jesus Cristo, É, O Senhor, Ao Seu nome, Temos que ser enérgicos nisso, Tem que botar cá para fora, Aquilo que ele fez tão grande, Dentro de você, Meu amado, Para Deus a Diana, Todo mundo ficava uma hora e meia, Batendo palmas, E para Jesus, Glória a Deus, Não, Você vai aprender, A reconhecer o Senhor, E o Senhor de Jesus, E saber que este, É o nome, Toda língua, Tem que dizer, Até os que vão para o inferno, Vão dizer, Puxa, Ele era Deus, Só que eu não podia, Servi-lo, Fui posto para a perdição, Segunda de Coríntios 4,5, Diz assim, Porque não nos, Porque não nos pregamos a nós mesmos, Ai, Uau, Olha só o que Paulo diz, Não nos pregamos a nós mesmos, O que eu vejo exatamente, Homens pregando-se a si mesmo, Porque eu olhei, Os meus olhos, Meu suor, Eu, Eu, Eu pego um paninho, Eu abençoo uma toalhinha, Está abençoado pela minha mão, Meu irmão, Você tem Deus aqui, E a pessoa, Porque prega a si mesmo, Vai passar sua santidade, O Papa, Todo mundo, O Papa tem dor de barriga, Como você tem, Meu amado, Sabia disso? Mesmo as necessidades, Que nós temos, Ainda mais com a mentira, Que ele sabe, Que não é infalível, E diz que é, Nós não nos pregamos a nós mesmos, Mas pregamos a Cristo Jesus, Como? Ah, Como o Senhor, Amado, Não vem a igreja há algum tempo, Estou triste, Não vou a igreja, Oh, Muito bem, Não vem a igreja, Estou alegre, Vim a igreja, Estou triste, Estou alegre, Estou triste, Estou alegre, Estou triste, Estou alegre, Esse é o cristianismo, Esse é o cristianismo, Esse é o cristianismo, Nas pessoas, Eu não vou, A igreja, Este mês, Porque eu não gosto, De um irmão, Da nossa igreja, Eu estou me ausentando, Da comunidade, Porque eu não admito, Que o apóstolo, Ame, Uma pessoa que estava fora, E voltou, Muito bem, Vai nessa, Firme, Nós não nos pregamos, A nós mesmos, Pregamos a Cristo, Como Senhor, Como Quírios, Como governante, Como cabeça, Da igreja, Então meu amado, Esta mensagem, Do nome Senhor, É tão forte, Que Romanos 10, 9 ensina, Se com a tua boca, Confessar-se Jesus, Como Senhor, Como Quírios, Para ser salvo, Tem que dizer, Tu és Senhor, Tu tens direito, Tu governas, Tu fazes como queres, Tu levantas, Tu abates, Tu feres, Tu matas, Tu honras, Tu desculpa, Olha, Se confessares a Jesus, Como Senhor, E em teu coração, Crees que Deus o ressuscitou, De entre os mortos, Serás? Não pode ser salvo, Se Jesus não é Senhor, Não pode ser salvo, Se você não servir a Deus, Se você não disser, Estou submetido, Ele é que manda em mim, Ele é que é o meu Senhor, Não pode ser salvo, Pode falar com a boca, Mas na prática, A vida regenerada não acontece, Versículo 10, Porque com o coração se crê para a justiça, E com a boca se confessa a respeito de salvação, O que a boca tem que confessar? Jesus é o Senhor, Quando você diz, Ele é o meu Senhor, Você está dizendo, A partir de agora, Não sou eu mais, É Ele em mim, O Espírito Santo, Opera de tal monta em nosso coração, Que nos faz entender, Que Cristo, Não é Buda, Que Cristo não é Alá, Que Cristo não é Confúcio, Que Cristo não é Gandhi, Que Cristo não é um outro Deus, É o único, 1 Coríntios 12, 13, Por isso, Os faço compreender, Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Afirma anátomo a Jesus, Por outro lado, Ninguém pode dizer, Senhor Jesus, Se não for pelo Espírito, Ou seja, Se o Espírito não te confirmar isto, Jesus nunca será o teu Senhor, Então, Quando você diz Senhor, Você está dizendo, Ele está no trono da minha vida, Gálatas 4, 6 a 7, Se for, Porque vós sois filhos, Enviou Deus ao vosso coração, O Espírito, Seu Filho, Que clama, Abba Pai, De sorte, Já não és escravo, Porém filho, E sendo filho, És herdeiro por Deus, Então, Se você se sente como filho, Ele é que é o Pai, Ele é que manda, Não tem essa coisa, Do filho mandar no Pai, Não existe isso aqui, Não existe, Davi teve que morrer, Para Salomão ser o Senhor, Abraão teve que morrer, Para Isaac, Assumir o seu lugar, Isaac teve que morrer, Para Jacó assumir, Eu, 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 Fico muito impressionado, Como é que até nas questões de paternidade, As pessoas tem dificuldade de entender, Imagina com Deus, O povo de Deus tem muita dificuldade de honrar a Deus, De ver Deus como o Senhor, Então, Até Jesus, Que era Deus, No cumprimento dos seus dias, O que que ele fez? Ele dizia, Pai, Ele mostrava a sua submissão, E ele era o próprio Deus, Então, Nós temos que entender, Que, Primeiro é de Pedro 3, 5 diz, Antes santificai a Cristo, Como Senhor, Se você não entende, Este senhorio, Este governo, Esta autoridade, Você passa a ser Deus para você, É uma desgraça, Milhões de pessoas, Olha, Eu vou lhe dizer, A verá muita surpresa, Muita surpresa, Muita gente, Andando aí dentro das igrejas, Achando, Que barganha, Que discute, Que luta, Que faz, Deus disse, O fim da lei é Cristo, As pessoas, Não, Mas a lei, Mas não, Mas está aqui no profeta, Então, Essa discussão teológica, Que nós fazemos aqui, Desde 1986, Está santificando a Cristo, Como o Senhor, Romanos 12, 1, Olha lá, Rogo-vos, Pois irmãos, Pelas misericórdias de Deus, Que apresenteis os vossos corpos, Como sacrifício vivo, Santo, E agradável a Deus, Que é o vosso culto racional, Olha só, Disse, Paulo, Que o nosso culto racional, É um sacrifício vivo, Ele disse, Eu te rogo, Pelas misericórdias de Deus, Paulo teve que rogar, Pelas misericórdias, Para o povo, Fazer o seu culto a Deus, Eu vou lhe dizer uma coisa, Eu não preciso sequer, De despertador, Para vir para a igreja, E olha que ontem, Dançando quadrilha aqui, Meu amado, Nem com dor flex, Hoje era noite, Já eu estava, No meu genoflexório, Por quê? Porque eu temo, Tanto a Deus, Amado, Eu vou lhe dizer uma coisa, Franco, Você que gosta, Desses detalhes, O meu temor a Deus, Eu acho que eu vou exagerar, Um pouco no que eu digo, Mas eu tenho que te dizer, Eu não tenho medo de nada, Nem de ninguém, Mas o meu, O meu temor a Deus, Anda ali, Na, No, No limite com o medo, Eu tenho tanto temor, De ofender a Deus, Tanto temor, De que o Senhor, Não me veja, Sabe, Ou me apanhe, Em alguma situação, Equivocada, Sabe, É uma paixão, É uma paixão, Então eu quero muito, Que você ame a Deus, Coloque a sua vida, No altar, Porque Ele é Senhor, Amado, Não coloca 10%, Não coloca 20%, Não coloca 99%, Coloca 100%, Salmo 24, 1 diz assim, Ao Senhor, Ao Quírios, Ao Governante, Aquele que tem direito, Pertence à terra, Tudo que nela há, Tudo que contém, O mundo, E os que nele habita, O Senhor, Por isso que, Se você crê, Desta forma, Você entende, Que a tua salvação, É pela graça dele, Dizem Efésios 2,8, Pela graça, Sois sal, Mediante a fé, Não vem de vós, É um dom de Deus, É uma chamada, Do Senhor, E a chamada, É para você, O reconhecer, Porque você só é salvo, Se disser Jesus, É o Senhor, Então, Está aí, É por graça, Depois ele diz, No versículo número 9, Não de obras, Para que ninguém se glorie, Deus não, Não aceita, Sacrifícios, Obras, Aboluções, Para trazer glória, Para o homem, A glória, É somente, Dele, Eu me recordo, Que alguns anos atrás, Eu recebi uma carta, De um líder, Aqui da cidade, Assim, Apóstolo Miguel Anjo, Eu não concordo, Com a mensagem da graça, Porque o Senhor, Dá força demais, A Jesus, E não dá nenhuma força, Ao demônio e ao diabo, Eu disse, Pega o telefone, Desse o Senhor, Eu liguei para ele, Eu disse, Ouça lá, O meu chamado, É para proclamar Jesus, E para mim, Jesus, É Senhor, Ele é o meu governante, Não dou força nenhuma, Mais ninguém, A não ser a Ele, A mais ninguém, Só Ele é a glória, Só a Dele pertence, Então, O Senhorio de Cristo, É reconhecê-lo como Senhor, É proceder a uma entrega, Uma rendição, Absoluta e total a Deus, Jesus disse isso, Em Lucas 9, 23, Se alguém quer vir após mim, Se alguém quer viver, A vida cristã, Verdadeira, Primeira coisa, A si mesmo se negue, Ou seja, Não somos mais nós, Não somos mais nós, A mandar na nossa vida, Tem que se negar, Pô pastor, Mas, Nem, Pelo menos, Sexta-feira, Pô, É que eu estou habituado, Com os meus vizinhos, A gente faz um, Um pagodinho assim, Crente, Um hip hop crente, Uma coisinha assim, Pastor, Nós até, Só bebemos escovo, Porque não estufa, O Senhor sabe, A outra estufa, Essa não estufa, Então, Mas é tudo, É tudo em oração, A gente pega a cerveja, Senhor, Em nome de Jesus, O Senhor acha mal, Você que tem que julgar, Amado, Você sabe o que é correto, O Senhor da nossa vida, Ele disse, Você quer ser, Você tem que se negar, Ah, E ele diz, Dia a dia, Dia a dia, Olha, Muita gente, A gente não tinha nem forças, Trabalhou tanto durante a semana, Mas diz, Deus, É dia a dia, A vida de um salvo, É uma coisa extraordinária, Uma coisa maravilhosa, Como é que Deus, Dá força ao cansado, Você tira energia, Não encontra, Não existe, Porque é maravilhoso, Diz, Dia a dia, Negue, Tome a sua cruz, Sim, Cruz é símbolo de que? Obediência, Mas eu gostaria do evangelho assim, Mais, Uma coisa assim, Mais simples, Mais água com açúcar, Evangelho não existe, Mais simples, Com água com açúcar, Este é o evangelho, Da graça a Deus, O único evangelho, Romano 6,13, Ele disse, Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, Como instrumento de iniquidade, Mas, Oferecei-vos a Deus, Como ressurretos e dentre os mortos, E os vossos membros a Deus, Como instrumentos de justiça, Então o Senhor nos levantou, Para que ofereçamos a Ele, A nossa vida, Os nossos membros, Como instrumentos de justiça de Deus, Não mais ao pecado, Então, Esta relação de Jesus com o Senhor, Não pode ser ignorada, Eu tenho alguns versículos, Só para você entender, O que é a base da doutrina cristã, Romano 6,13, Ou porventura ignorais, Que todos vós fostes batizados em Cristo, Na sua morte, Não pode ignorar, Quando Cristo foi sepultado, Eu fui sepultado, Quando Cristo ressuscitou, Eu fui ressuscitado, O efeito do sepultamento, Do batismo dele, Do sepultamento, Da morte e ressurreição, Está na minha vida, Não posso ignorar, Versículo 6, Sabendo isto, Que foi Ele crucificado, Com Ele o nosso velho homem, Tem que saber, Versículo 9, Sabedores de que havendo Cristo ressuscitado, Tem que saber, Versículo 11, Assim pois, Considerai-vos mortos, A doutrina está esclarecida, Eu não posso ignorar, Eu tenho que saber, Eu tenho que ser sabedor, Eu tenho que me considerar, Versículo 16, Não sabeis que aquele, Você não pode dizer, Eu não sabia, Tem que saber, Versículo 17, Mas graças a Deus, Porque outrora escravos do pecado, Contudo, Viestes a obedecer de coração, A forma de doutrina, Que for se entregue, Então, Viestes a obedecer de coração, A doutrina, Isto que eu estou lhe ensinando, É para ser obedecido de coração, Não é para você depois dizer, Não, Eu vou seguir só, Não é dia a dia, Eu vou seguir, Dia sim, Dia não, Eu vou, Um domingo vem a igreja, Outro domingo não venho, Um domingo eu dou uma desculpa, Que tem sol, Outro domingo chuva, E, Outro domingo, Ou seja, Não, É dia a dia, Tem que obedecer de coração, Versículo 19, Falo como homem, Por causa da fraqueza da vossa cara, Assim, Como ofereceste os vossos membros, A escravidão da impureza, Na maldade, Para a maldade, Assim oferecei agora, Os vossos membros, Para servirem a justiça, Para a santificação, Lá do mundo, Já tirou muito da gente, O mundo já nos explorou muito, O mundo, Quando agarra uma pessoa, Vira de ponta cabeça, Bota droga, Bota álcool, Bota mentira, Bota prostituição, Faz uma pessoa, Ser um escravo, Do satanás, Ele disse, Agora, Você está na igreja, Agora que você encontrou, O senhorio, Deus te encontrou, E tu trouxe, Não faças mais, O que fazias no mundo, Os teus membros, Agora, São para servir a justiça, Portanto, Quando você diz, Jesus, Tu és o meu senhor, Você está dizendo também, Que ele tem o controle, Da tua vida, E que você está pronto, Para dizer, Não para o velho homem, Sim para Deus, Em Gálatas 2.20, Diz a palavra do senhor, Já não sou eu quem vive, Agora não sou eu, Mais queimando da minha vida, Eu sempre disse assim, O dia que eu me aposentar, Acabou, Aposentaram, Só um sapatinho, Chinelito que eu tenho lá, Ganhei dois pais de chinelos novos agora, Da Avelã, E o bispo me deu um chinelo maravilhoso, Só meu sapatinho, Vou escrever, Vou de vez em quando, Na igreja, No domingo de cem, E Deus disse, O que? Você vai fazer o que? Então eu tirei você da morte, Para você se aposentar? Eu tirei você da cadeira de rodas, Tirei você do inferno, Dos hospitais de guerra, E agora você vai me dizer, Que vai calçar um chinelinho da Avelã? Um hobo de seda? E vai ficar de manhã, Cuidando de hamsters? E eu já não aguento mais, Com o hamster da minha casa, Ramster reproduz, Num abrir e fechar de olhos, Tem mais oito hamsters, A gente passa de manhã, Como é que está aí o Lula? Não, normal, Chega a noite tem mais oito, E eles entram naquela, Eu chego a casa, Ramster por todo lado, Eu pensei, Vou cuidar de hamster, Deus disse, Não, Você vai cuidar de ovelhas, Vai guiar as minhas ovelhas, O meu rebanho, Já não sou, Diga isso, Diga isso, Porque isso agrada a Deus, Diga assim, Já não sou eu quem vive, Diga, É Cristo que vive em mim, Não sou eu mais queimando, Então Lucas 17, 7 a 10, Diga assim, Qual de vós, Tendo um servo ocupado na lavoura, Em guardar o gado, Lhe dirá, Quando ele voltar para o campo, Vem já, E põe-te à mesa, E que antes não lhe diga, Prepara-me a ceia, Sim, Serve-me, Enquanto eu, Como e bebo, Depois comerás tu, E beberás, Porventura terá de agradecer ao servo, Porque este fez o que lhe havia ordenado, Amado, Nós somos servos, Deus deixou ordens, Não é Deus que tem que nos agradecer, Somos nós que temos que agradecer, Depois ele lê no versículo 10, E também vós, Depois de haver desfeito, Quando lhes foi ordenado, Dizeis, Somos servos inúteis, Porque fizemos apenas o que devíamos fazer, Então a consciência, Desta palavra é muito interessante, É, Você sabe, Uma pessoa que só faz o que deve fazer, É um servo inútil, E Deus não nos chamou para sermos servos, Deus nos chamou para fazermos algo mais, O testemunho, A evangelização, Eu não fui chamado para fazer apenas, O que me foi incumbido, Eu fui chamado, Para fazer algo mais, E você sabe, Deus investiu na minha vida, E na sua vida, Algo tão grande, Esse algo tem que ter retorno, O teu Senhor, Aquele que te governa, Aquele que é o teu Quírios, Aquele que te salvou, Aquele que é o soberano da tua vida, Que é o rei da tua vida, Investiu na tua vida, Dons, Uma chamada, Maravilhosa, E você não pode, Se esquecer, De que um dia, Eu e você, Vamos prestar contas, Dos dons que ele nos deu, Então eu queria terminar, Com Mateus 25, 14, Esta parábola tão linda, Diz assim, Pois será como o homem, Que ausentando-se do país, Chamou os seus servos, E lhes confiou os seus bens, Quem é este homem, Quem é esta figura aqui, O Senhor Jesus, O Senhor, Quem são estes servos, A quem Deus confiou bens, Nós, A igreja, E diz que ele se ausentou, Diz que, Será como o homem, Que ausentando-se do seu país, Ele se ausentou, Ele está no trono, O seu espírito está conosco, Então, E agora, Como é que fica, Diz o versículo 15, A um deu cinco talentos, A outro deu dois, A outro deu um, A cada um, Segundo a sua própria capacidade, Amado, Deus não vai exigir, Que você faça, Porque ele é Senhor, Você tem que fazer o que eu faço, Diz que cada um, Tem uma capacidade, Deus sabe como é que te criou, Deus sabe, Qual é a tua capacidade, Qual é a tua capacidade, E ele deu talentos, Dons, Valores, Que só Deus pode investir, Na vida de uma pessoa, Porque ele é que é o governante, Ele é que é o Senhor, Ele é o Kyrios, Ele é o dono, Ele é o proprietário, Ele é o possuidor, Da nossa vida, Então ele disse que deu, A cada um, Segundo a sua própria vida, Diz que então partiu, O que receberam cinco talentos, Saiu imediatamente, De negociar com eles, E ganhou outros cinco talentos, Do mesmo modo, O que receberam dois, Ganhou outros dois, Mas o que receberam um, Saindo, Abriu uma cova, Escondeu o dinheiro, Do seu Senhor, Depois de muito tempo, Voltou o Senhor, Daqueles servos, E ajustou contas com ele, É aqui, Que está o Bozilhos, Da questão, É que de vez em quando, Deus ajusta contas conosco, Ele deu talentos, Você sabe uma coisa, Sem errar, Sem errar, Mão na Bíblia, Aqui dentro, Vamos tratar da nossa família, Aqui gente, Que Deus deu cinco talentos, Enterrou, Deu quatro talentos, Enterrou, Deu um talento, Enterrou, Minha esposa, Ontem estava educando, A nossa filha, Ana Laura, Que canta bem, Dança bem, Mas não gosta de pressão, Então na hora, De cantar ali fora, Ela não se sentiu pressionada, Sentou e chorou, E a mãe estava dizendo, Filha, Você tem um talento de Deus, Tem um dom de Deus, Você tem uma voz linda, Você dança muito, Passa o dia inteiro, Na frente do espelho, Dançando, Cabecinha mexendo, Corpo mexendo, Canta lindo, Mas na hora, Ela amarelou, E você sabe, Que muito crente, Está amarelando, Na tua empresa, Quando te perguntarem, Quem é o teu senhor? Diga, O meu senhor é Jesus Cristo, Ele é o dono da minha vida, Olha, Temos um rap, Rap aura, Sexta-feira, Nós vamos todos, Bobarzinho, Diz, Não, Sexta-feira, Eu vou para o meu louvorzão, Não, Mas sábado, Tem um encontrão, Sábado, Eu vou para a minha igreja, Domingo, Você, Olha, O teu dom, E o teu talento, Não podem ficar enterrados, Olha, E tem gente aqui, Muito talentosa, Não importa, Se é para pregar, Se é para cantar, Se é para dançar, Se é para louvar, Se é para testemunhar, Se é para costurar roupas da cantar, Se é para fazer o figurino, Se é para estar no coral, Se é para estar na música, Você, Você, Não, Pode dizer, Que o Senhor, Não te deu talentos, Ele é Senhor, Ou não é da tua vida? Ele é Senhor, Então, Diz que quando Deus, Veio para acertar contas, Aproximando-se, Do que receberam cinco talentos, Entregou-te cinco, Dizendo-se, Senhor, Tu confiaste nos cinco talentos, E aqui tens outros cinco talentos, Que ganhei, Diz-lhe o Senhor, Muito bem, Servo bom, E fiel, Tu foste fiel no pouco, Sobro muito, Te colocarei, Entra no gozo do teu Senhor, Aproximando-se também, O que receberam dois talentos, Diz Senhor, Dois talentos me confiaste, Eis aqui tens outros dois, Que ganhei, Senhor, Nota, Senhor, Senhor, Tu é que mandas, Tu és o governante da minha vida, Tu és a autoridade maior, Eu estou aqui submetido, Eu reconheço, Tu tens direito sobre a minha vida, Tens direito de ser servido, Tens direito de ser respeitado, Deste-me dois, Estou aqui mais dois, Ganhei, Disse-lhe o Senhor, Muito bem, Servo bom e fiel, Foste fiel no pouco, Sobro muito, Colocarei, Entra no gozo do teu Senhor, Agora, Chegando por fim, O que receberam um talento, Lembra que é conforme a capacidade, Deus não exige de você, O que exige de mim, Ele não exige do aquele irmão, O que ele exige daquele, Diz que a quem muito Deus dá, Muito lhe é exigido, Então, Se Deus dá muitos talentos, Meu amado, Pastor, Eu canto, Eu danço, Eu prego, Eu falo, Só que, Eu gosto de ficar anônimo, Nesta igreja, Eu sou, Tipo, Agente secreto, Do KGB, Ninguém sabe que eu existo, Eu entro e saio, No meio da multidão, Invisível, Aqui não há invisíveis, Chegando que receberam um talento, Diz, Senhor, Olha aí o crente da lei, Olha lá, Eu sei que tu és um homem severo, Começa a crítica contra Deus, Acusando o Senhor, O que tinha cinco talentos, Agradeceu a Deus, Reconheceu como Senhor, E praticou a palavra, Ganhou, Devolveu os talentos, O que receberam um, Era a capacidade que ele tinha, Senhor, Tu és um homem severo, Tu ceifas onde não semeaste, Tu ajuntas onde não se espalhaste, Mas Deus precisava que alguém lembrasse, Ele era Deus, Mas olha só, O que que a pessoa perde na vida, Rancioso, Escondi na terra o teu talento, Escondi, Aqui tens o que é teu, Então vamos combinar mais uma vez, Entre família, Agora estamos tratando, Não é de fora, Agora estamos de dentro, Não esconda o teu talento, Não esconda o teu talento, Você é um médico, Um advogado, Um engenheiro, Um arquiteto, Um profissional liberal, Um executivo, Um dentista, Não esconda esse talento, Chamou o dono de casa, E há pouco a nossa bispa pediu, As talentosas que sabem costurar, Cinco irmãs se levantaram, Duvide-se que nós não temos 40 talentosas, Não esconda o talento, Não esconda o talento, Pastor, Eu canto muito bem, Mas eu, Eu me sinto um pouco acanhado, Com o público, Você sabe, Há uma estatística que diz, Que a maior depressão que existe no ser humano, É falar em público, É o medo, Pastor, Eu deixo, Eu deixo, Mês que vem, E você está deixando, Mês que vem, Já há quatro anos, Recioso, Recebi de Deus um talento, Recebi de Deus um dom, Recebi de Deus uma comissão, Uma missão, Mas eu escondi tudo isso, Perante o Senhor, Você não pode se condenar, Você acha que Deus escreveria a Bíblia, Com o povo aí de fora, Da lei, Que Bíblia seria? Um monte de gente chamando Deus de mentiroso, Não acreditando em nada, Mandando rasgar as páginas da Bíblia, Quebrando maldições, Voltando ao útero materno, Lutando com o demônio, Você acha que Deus escreveria uma Bíblia, Com os testemunhos de hoje aí fora? Nunca, Quando você vê gente, Como Daniel, Que o rei disse, Se orar a algum Deus, Ou rezar para alguém, Eu assinei, Junto dos governadores, E dos sátram, Uma decisão, Que é uma sentença, Cova dos Leões, Chama lá o Daniel, Daniel, Para de orar, Ou então vai para a Cova dos Leões, E diz, Eu sei em quem tenho crido, Eu não vou negar o dom que eu tenho, O talento que eu tenho, Da oração, Da intercessão, Três vezes por dia, Eu me ponho a janela do ocidente, Eu oro, E agora porque o rei me ameaçou, Não vou mais orar ao meu Deus, Eu vou continuar, Então você vai para a Cova dos Leões, Tá bom, eu vou, Mas eu não vou negar o meu Deus, Não vou esconder o meu talento, Não vou dizer, Enterrei o talento, Eu não vou dizer, Não, Eu não estava orando, É porque eu estava vendo um programa, Da madrugada, Bebi um copo d'água, E então fiz uma reza, E tal, Eu não, Eu nunca mais na minha vida, Ou a partir de hoje, Em nome do Pai e do Filho e do Espírito, Eu não vou mais fazer isso, Ah, então está salvo, Vamos lá, Vai lá ter que correr, Ele disse, Não, Eu vou, Eu tenho um talento, Eu tenho uma chamada, E ninguém vai negar essa chamada, Esse dom, Que o meu que iria, Põe dentro da Cova dos Leões, Ok, Voltaram dentro da Cova dos Leões, Abriram a jaula, Saiu lá um leão, Parecia um pitbull, Adentro já tinham combinado, Os quatro leões já tinham combinado, Eu vou comer uma perna, Você como o braço, Arranca a cabeça, E tal, E Daniel disse, Vamos ver, Quem é mais poderoso, Se é o meu Kyrios, Ou se é essa turma aí dos leões, O leão chegou junto, Daniel disse, Nossa, Que mau hálito, Chupa a pastilha de, Hortelã e pimenta, Ralce, Aquela que queima, Deus disse, Anjos, Corram, Amarra a boca do leão, O leão, Está amarrado, O anjo, Ombro, De manhã o rei foi, Oh Daniel, Será que o Deus, O Senhor a quem tu serves, Te protegeu dos meus leões? E Daniel disse, Viva rei! O Senhor a quem eu sirvo, Mandou anjos, Que fejaram a boca do leão, Oh, Recioso, Acaba lá esse medo da tua vida, Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para ser cabeça, Deus te chamou para ser governo, Deus te chamou para avançares, Avançares, Conquistares, Versículo 26, Estamos terminando, Respondeu-lhe o Senhor, Servo mau e negligente, Como é que você sabia, Que eu sei, Quando não semeiei, Ajunto, Quando não sepalhei, Cumpria então, Que entregasse o meu dinheiro, Aos banqueiros, E eu ao voltar, Receberia com juros, O que é meu? Tirai-lhe o talento, Que a todo o que tem, Se lhe dará, E terai abundância, Mas o que não tem, O que não reconhece o senhorio, O que não, O que não entende, Que o governo de Deus, Está na sua vida, E que ele é a autoridade máxima, Ele tem que ser servido, Ele tem que ser adorado, Ele tem que ser respeitado, O que não tem, Até o que tem, Ele será tirado, E o servo inútil, Hum, Servo inútil, Lançai-o para fora, Nas trevas, Ali, Ali haverá choro, Pagodinho, Samba, Ranger de dentes, Ali haverá de tudo, Mas não serei o senhor deles, Então eu queria terminar, Meu amado, Eu quero terminar com, Uma expressão de paixão, De amor por Deus, Ah, Estamos com a casa, Praticamente cheia, Se se levantarem aqui, Cem, Duzentos, Trezentos, Quatrocentos, Cinco mil, E disserem, Meu Deus, Eis-me aqui pai, Eu não estou na igreja, Por causa do João, Do Antônio, Ou que saia do Miguel Ângelo, Eu estou na igreja, Por um chamado, De um senhor, Eu estou na igreja, Porque eu faço parte, Do corpo de Cristo, Fosse tu, Que me colocaste aqui, É aqui senhor, Que a minha vida, Tem que crescer, Eu me coloco, Como profeta, E digo, Eis-me aqui, Senhor, Tu és o senhor, Tu és, Quírios, Tu tens, Que ser respeitado, Servido, Tu és, Autoridade, Sobre a minha vida, Eu creio, Está na Bíblia, Se Deus diz, Vamos dar aí, Um aplauso ao senhor, Mas um aplauso, Um aplauso, Um aplauso,